A primeira-dama do estado, Virginia Mendes, esteve em Campo Verde em uma data especial. O município completa 36 anos. Na programação, ela participou da entrega da creche municipal Cora Coralina e o governo de Mato Grosso entregou 3 milhões de reais em investimentos para a educação do município. Entre os itens, 8 micro-ônibus adaptados com sistema de acessibilidade, 12 aparelhos de TV, 92 notebooks e 240 Chromebooks. São mais de 7 milhões de reais que o governo do estado, em parceria com o município, nos aportou e está sendo entregue para a população agora, conferindo mobilidade urbana, conferindo segurança, tráficabilidade. A gente retira aquelas trepidações que muitas vezes ocorrem, acaba danificando, dando condição de inoperância no trânsito. A população recebeu o novo espaço de lazer Recanto do Sol. São mais de 70 mil metros quadrados e investimento do estado de 2 milhões e 600 mil reais. A gente está feliz, né? Os idosos, crianças, todo mundo, né? Família, família. Vim curtir aqui, que ficou muito lindo. Também foram assinadas as ordens de serviço do novo aeroporto municipal e da construção da nova delegacia da Polícia Civil, totalizando mais de 9 milhões de reais em investimentos. Nós vamos ter uma delegacia moderna, que vai acolher, além do cidadão que chega ali com o seu problema para ser resolvido na delegacia, também, principalmente, a mulher, vítima de violência doméstica, a criança que sofre uma violência, então é para atender a população. Pelo ser família habitação, foi assinado com o município um residencial com 256 apartamentos na modalidade entrada facilitada, programa idealizado pela primeira-dama. Graças ao governo do estado, graças ao prefeito também, ao presidente, que tem feito esforço para que isso aconteça, então é uma realização de um grande sonho, né? Com toda essa parceria, não tem como dar errado. Dona Virgínia tem feito presença com a entrega das cestas básicas, possibilitando essas entregas na zona rural, atendendo aí as famílias da zona rural e também da zona urbana. Então, é uma parceria que tem dado certo e nós estamos muito felizes. Samila foi uma das três primeiras famílias a assinarem o contrato da Casa Nova. Eu sou mãe solo, com duas crianças pequenas, e trabalho na abarração de rua, galera, e assim, sabe? É pesado e tudo, e era um sonho. Aí, graças a ela, que eu consegui sair do aluguel hoje em dia, por isso que eu choro. Estou muito feliz, quem me conhece sabe, é um sonho meu. Aí fiquei muito feliz, eu choro e fiquei emocionada. Obrigado. Obrigado.